Esta Coisa É culpa, bem podes crer Porque me fazes sofrer Se não te posso alcançar É culpa, bem podes crer Porque me fazes sofrer Se não te posso alcançar As asas do coração Já não sabem onde vão Aonde podem pousar Voam ao sabor do vento Neste alegre sofrimento Que teima e não me deixa Voam ao sabor do vento Neste alegre sofrimento Que teima e não me deixa Mas escuta, ó meu amado Meu nascer do sol dourado E da noite o meu luar Nas estrelas do desejo Tu tem meus lábios um beijo E deixo-me então matar Nas estrelas do desejo Tu tem meus lábios um beijo E deixo-me então matar Nas estrelas do desejo E deixo-me então matar